E perdeu seis. Que queda de rendimento impressionante. E não saiu do local onde está na tabela. É, porque também tinha construído um astro muito grande. Porque o começo foi muito bom. E a gente vai lembrar que o Corinthians sai de uma situação de lutar contra o rebaixamento para hoje pensar em vaga na Libertadores. O Bahia chegou a ser cotado como candidato ao título. Caiu a ponto de poder até não ir para a Libertadores. Tiago, bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Caju. Joana também. É uma queda vertiginosa do Bahia. Um Bahia temido no primeiro turno. Todo time que vinha enfrentar o Bahia aqui na Arena Fontenova temia porque o time estava redondinho ali, jogando bem ajustado com um time considerado titular do Rogério Senne. E nesse segundo turno está vivendo da gordura adquirida no primeiro turno. Um time que já esteve aí na vice-liderança. Foi durante muito tempo G4, chegou a G5, G6. E agora está penando aí para ficar no G8 com todas essas chances de classificação para a Libertadores. São cinco pontos conquistados de 27 possíveis nas últimas rodadas. É muito pouco para um time que vinha cantado em verso e prosa aí como um dos melhores do Campeonato Brasileiro ontem. Uma atuação, mais uma vez, decepcionante. O Rogério Senne fez algumas alterações, voltou com o Tassiano de titular, tirou o Ademir, colocou o Acevedo, o Uruguai e o Acevedo, ali no meio-campo para dar um suporte maior ao Caio Alexandre. Sacou o Jean Lucas, botou o Santi Arias no lugar do Gilberto, mas nada disso deu certo. O Bahia teve uma noite muito infeliz dos goleiros. O Marcos Felipe acabou sendo traído no primeiro gol, a bola batendo no canu, e ele caiu ali tentando defender a bola, mas não conseguiu. Logo depois acabou machucado e entrou o Adriel que, a meu ver, falhou nos dois gols. Tanto no segundo, quando estava mal posicionado, próximo, muito mais, próximo ali da trave, e acabou deixando o canto aberto para o Yuri Alberto. E no segundo gol, tudo bem, que vem um chute muito forte do Memphis Depay, mas ele estava na bola, ele chega assim a esticar o braço, ficar próximo de defender. Uma atuação que é a cara do Bahia desse segundo turno. E agora é secar o Cruzeiro por um empate ou derrota para o Palmeiras, o que é perfeitamente possível. E na última partida, o Bahia vai enfrentar o Atlético Goianiense, já rebaixado e, teoricamente, não vai ser uma presa muito difícil. Em tese, né? Foi difícil para o Vasco, que acabou empatando dentro de casa em São Januário, já com o Atlético Goianiense rebaixado. É, o Bahia agora vai chegar à última rodada. Bom, o Bahia, a partir desse momento, já não depende mais só dos seus próprios resultados. Pois é. Já começa a torcer contra o Cruzeiro hoje. Contra o Cruzeiro hoje, é. Se o Cruzeiro perde o jogo, aí o Bahia fica em situação de manter a sua posição. Só depende de uma vitória na última rodada. O Bahia muda a forma de jogar. Até o empate serve para o Bahia. É verdade. Bem lembrado, Tiago. Um empate serve. O Bahia muda a sua forma de jogar, colocando a Cevedo na linha de zaga, com a linha de três, que não funciona, né? O Bahia, notavelmente, foi dominado do meio de campo, já que o Corinthians tinha uma superioridade numérica. E o primeiro gol fica muito claro, como havia uma má desorganização ali, né? Havia uma desorganização na maneira de marcar uma bola que vai nas costas do Juba, uma cena que, inclusive, se repete. Ele não dialoga bem com o Tassiano ali. A bola acaba sobrando. Óbvio, tem a sorte do Dipei e quando a situação do clube está ruim, tudo conspira negativamente, né? Só que, para além dessas questões táticas que ficaram claras, que não funcionaram ontem no jogo, é interessante ver, interessante para tentar se resolver, né? O Rogério Ceni tem que pensar nisso. Como o Bahia é um time sem confiança em campo. O Bahia, mesmo no melhor momento do Bahia, que foi a segunda parte do primeiro tempo, até o gol com a falha do goleiro reserva, inclusive, é muito interessante você imaginar que um clube que tem o Ferretti como presidente, o Rogério Ceni como técnico, ou seja, dois goleiros, tem dois goleiros tão abaixo, inclusive, do resto do elenco. Mas, antes desse segundo gol, o Bahia teve uma melhora, até porque o Corinthians tem essa característica de começar melhor e depois dar uma segurada, mas, mesmo assim, o Bahia não chegou a ser afirmativo como foi, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Um jogo que perde na Fonte Nova, mas que apresenta, principalmente no segundo tempo, um domínio muito mais interessante sobre o adversário. Me estranha essa apatia, me estranha essa falta de crença que eu sinto dos próprios jogadores do Bahia em conseguir algo. Quando sai o segundo gol do Corinthians, é notável como o time se abate. E o segundo tempo, isso fica notório, mesmo com as alterações do Rogério Ceni, o Corinthians foi dominante e poderia ter feito, aplicado uma goleada. Era muito fácil que o Corinthians retomava a posse de bola, né? E os dois gols, os dois primeiros gols saem para o lado direito. E a falta do Depay, não, a falta do Depay foi para o lado esquerdo do campo, mas os dois gols, tanto o gol do Yuri quanto do Mentes, eles saem, é praticamente a mesma jogada. O Corinthians retoma a bola com muita facilidade, muita facilidade. Troca passos rápidos, né, Joana? Exatamente. Encontra alguém na ponta direita. Então, mas aí acho que a gente tem que entrar num tema aqui sugerido pelo nosso companheiro Rodrigo Araújo, da nossa equipe de produção, sempre muito atento, muito perspicaz. O Corinthians está desafiando um chavão de vocês da imprensa. Crise no clube sempre entra no vestiário. Nunca houve um descolamento tão grande. Absolutamente. O que acontece na diretoria e o que acontece dentro de campo. Talvez tenha havido algum dia, porque o futebol brasileiro é surpreendente. Mas se aparecer outro momento, vai ser a exceção que confirma a regra. Porque oito vitórias seguidas no meio de um processo de impeachment. No meio de uma confusão. O êxito é bizarra. Mas aí, Marcelo, eu acho que a gente tem que dar o crédito ao trabalho que é feito pelo Fabinho Soldado e, sobretudo, ao Ramon Dias e ao Emiliano. Por quê? Porque eles já tinham vivido esta realidade no Vasco. Que também, quando eles chegaram lá, era um clube que estava em processo de desgaste na liderança da SAF, com o antigo presidente do clube, o Jorge Salgado. E o Ramon soube ali, na janela de meio do ano, fazer alguns ajustes, mesmo com a dificuldade no relacionamento entre o Vasco e a 777, empresa que detinha até então o controle da SAF vascaína. E o Ramon soube conduzir o trabalho, tirou o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco estava num momento muito difícil e levou o Vasco, com muito sacrifício, a permanência na Série A. Agora, no Corinthians, o resultado dele, embora o aproveitamento seja semelhante, é interessante, se você pegar a ficha do Ramon, você vai ver que em todos os clubes dele, que ele dirigiu, em todos os times, ele consegue somar pelo menos 50% dos pontos que disputa. E está sendo assim de novo no Corinthians. Agora, esse descolamento aí, gritante, dos oito jogos sem perder, eu abro uma outra discussão. Assim, quer dizer, nem abro, eu resgato. Que é, o Corinthians é muito forte dentro do seu estádio, na Arena Itaquera. Ele é muito forte. Desses oito jogos, cinco foram com o Corinthians como mandante e três como visitante contra clubes que estavam disputando ou ainda estão disputando a zona do rebaixamento. Era o Vitória que estava lá, o Criciúma. A gente pode dizer que recuperou a força, né, Gilmar? Ele recuperou. Perfeito. Porque no primeiro turno não foi essa a realidade, não. E olha, quando essa série começa, o Corinthians ainda era um desses times, né? Sim. Esses adversários aí eram vistos como adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Porém, mais um itemzinho para agregar. Ele era assim no Campeonato Brasileiro. E nas Copas era como? Finalista, né? Semifinalista, não é isso? Ele chegou à semifinal da Copa do Brasil e chegou à final da Sul-Americana. Semifinal também. Contra. Semifinal também. Semifinal, semifinal. Batendo o Fortaleza, que é o time que a gente valoriza aqui pelo estilo de jogo, pela qualidade do futebol. Duas belas vitórias, inclusive. É, duas belas vitórias. Inclusive, se viram muito de virada para a composição desse time que está jogando agora. E hoje, você olha para o Corinthians, você vê o time do Corinthians peça por peça de maço. Então, mas esse peça por peça também é um gancho interessante, Ana. Eu estava ouvindo a análise que o André Lofredo fez agora há pouco no Sport TV News de que o Corinthians foi mudando mesmo ao longo desses oito jogos seguidos de vitória, né? Quer dizer, o Ramon estava procurando uma formação ideal e não se acomodou com isso. porque tem treinador que morre abraçado com a sua ideia. Eu gosto de três zagueiros. Então, vou jogar três zagueiros, aconteça o que acontecer. O Ramon botou três zagueiros. Três zagueiros são um exemplo, tá? Tem várias outras coisas. Ele mudou a formação do time, mudou o jeito de jogar até chegar nesse modelinho que encanta o Caju aqui. Um engante procurando dois atacantes para jogar. O Zango no meio, né? É. Esse eu acho que é a chave de tudo, né? É, ele buscou, né, Joana? Não se acomodou. Ele buscou. Se você pegar, a gente até falou isso no News, né? Se você pegar a escalação do Corinthians nas Copas, você vai ver um time completamente diferente. Porque a força máxima, ela era destinada para o brasileiro, exatamente pelo risco alto de rebaixamento. Mas aí ele foi pensando coisas interessantes ali. Normal, né? Gente que entrava bem e aí foram caindo algumas convicções. E no Campeonato Brasileiro é onde ele tem a força máxima. E quando eu falo força máxima, é o Memphis Depay, que não podia jogar a Copa do Brasil, por exemplo. Ele podia jogar a Sul-Americana, mas não deu tempo de inscrevê-lo para a Copa do Brasil. Então você pega o time que disputou essas fases decisivas aí, tanto de Copa do Brasil quanto Sul-Americana, é um time bem diferente. Bem diferente. Foi no Brasileiro, nessa formação mais leve, que o Corinthians começou a voar. E que hoje você consegue desenhar. É muito fácil de desenhar o Corinthians, né? Você fala, qual tinha que entrar no Corinthians? Hoje você sabe. A gente passou o ano inteiro sofrendo. A gente não sabia. Nem o Ramon sabia. Não sabia o sistema de jogo. Então o sistema de jogo que ele estabeleceu no Campeonato Brasileiro é um sistema de jogo que favorece demais o jogo do Yuri. Você não vê o Yuri batendo cabeça com o zagueiro, tomando pancada. Você vê como o ataque funciona, as jogadas são costuradas. Favorece o tipo de jogo do Yuri, que é um cara inteligente de explosão. Ele já tinha feito vários gols. Ele já era o artilheiro do Corinthians no ano sem chegar ao Depay. É que o Depay chega e aí é um negócio absurdo. Ele eleva aí o nível do Yuri absurdamente, nível de confiança. Então os dois juntos, eu até anotei o número exato aqui. Nove jogos juntos de Yuri e Alberto com o Memphis Depay. Os dois titulares foram 17 gols. O Lovete trouxe essa informação ontem durante a transmissão. E Joana, eu queria só lembrar... É absurdo, absurdo esse número. Você pode inclusive acrescentar alguns detalhes, mas o Ramon em determinado momento não chegou a dizer, não chegou a lamentar que não tinha no elenco do Corinthians à disposição um artilheiro como o Vegete? Ele não estava descrente do Yuri? É porque não é a mesma posição, não é o mesmo jogador. E o cara que ele tinha para isso, que era o Pedro Raul, Pedro Rojo, a gente nem lembra que o Pedro Raul está no Corinthians. Ele não é uma opção. Ele não é uma opção para segundo tempo. Ontem entrou o Romero. Mas não estamos falando de dois, nove? Não. Ele é nove na camisa, mas ele não é um centroavante fixo de área. O que eu estou dizendo é que sim, ele não tinha esse jogo. Esse é o Pedro Raul, né? Sim. Não, o Pedro Raul sim. Sim, o Yuri Alberto que não é. Eu lembro que teve esse debate. Será que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos? Porque o Yuri Alberto é aquele cara da posição nove e meio, né? Porque ele é um finalizador, mas é também um cara que sai da área. Sai da área. Mas eu acho que o contexto... É um gasto também. Por isso que o primeiro gol ontem, ele trabalha como pivô. Mas eu acho que o contexto do Ramon, à época, era um contexto de que o Corinthians não conseguia colocar a bola para dentro. Criava as oportunidades, mas não convertia em gol. E aí o Ramon, lá pelas tantas, falou, eu não tenho um centroavante. Que perguntaram a ele qual era a diferença do trabalho que ele fez no Vasco, o Corinthians e ele dizia, a diferença é que eu não tenho um centroavante como o Verrete. Agora ele tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tem um cara muito melhor. Ele tem o artilheiro e ele tem o único jogador com duplo, duplo no Campeonato Brasileiro, que é o próprio Garro. O Garro tem dez assistências e dez gols. Ou seja, dois dígitos para cada uma das habilidades, né? A gente falou aqui da inquietude. Fala, completa. Não, não. Eu só ia falar que a gente acaba concentrando muito os elogios a quem faz os gols, né? Então a gente acaba falando muito dessa fase do Corinthians. Atrela aí essa fase artilheira e também de garçons de Yuri Alberto com o Memphis Depay. Mas o meio campo do Corinthians, a defesa do Corinthians, os laterais do Corinthians, todo mundo cresceu muito de produção, né? O Bidu, como bem lembrou o Lofredo no começo do ano, o Bidu, ele chegou a ser desconsiderado para a temporada, né? E ele ganha a vaga do Hugo. Por isso que eu falei, quando você pega o time que era considerado titular do Corinthians, é muito diferente do time que a gente está vendo entrando em campo hoje, né? O meio campo mesmo, para mim, uma das estrelas desse time do Corinthians, vem da base, que é o Breno Bidon. Joga muito. Ele é um jogador diferente. A gente vai falar muito desse garoto ainda, né? Tem 19 anos, foi campeão da Copinha pelo Corinthians no começo do ano. Ele sobe com o Antônio Oliveira e aí tem sempre uma observação em relação ao porte físico do Breno Bidon. Ah, ele precisa engordar, ele precisa ficar mais forte. Ele até engorda 4, 5 quilos, fica um pouco mais parrudo. Ele perde a titularidade com o Ramon. Na época, o Ramon ouviu muitas críticas da torcida, né? Nossa, como é que você pode deixar o Breno Bidon? Mas eu acho que o banco até fez bem para ele, para o amadurecimento dele. Porque você vê como ele não sente a pressão. E ele é um cara que está presente em todos os pontos do campo, ajuda na defesa, ajuda na construção. Aparece na área, muitas vezes, como um elemento surpresa para finalizar. Fez um gol na carreira, sim, inclusive, esse ano. Então, é um jogador especial. Então, esse meio campo do Corinthians, né? Essa configuração, ela faz toda a diferença para a gente ver o crescimento do Yuri Alberto, para ver o time andando, né? E também passa pela segurança da dupla de zaga. Gustavo Henrique e André Ramalho. André Ramalho chegou aí com o carro andando, né? E chegou para ser titular. O Gustavo Henrique, quando ele chega, não sei se vocês se lembram, mas ele tinha um problema sério muscular. E muita gente não apostava que ele poderia se recuperar. Apostava que era uma... Acho que esse jogador não vai dar certo. Ele tem um problema. Como é o caso do Diego Palacios, né? Que é um jogador que chegou e não jogou. Tem um problema aí de cartilagem. Tem um problema crônico que ele está tentando resolver. E não, ele se recupera, entra, assume a titularidade e dá muita força, né? A zaga do Corinthians é muito física, muito forte. Então, óbvio que os números dessa dupla de ataque saltam aos olhos. Mas a gente tem que falar como um todo, como... E talvez até pela presença do Memphis Depay, né? Às vezes um time contrata uma estrela, né, Barreto? E a gente sabe os números astronômicos do Corinthians para trazer esse jogador. Quebra todo o time, né? Falar, ah, poxa, mas para esse aí você vai pagar tanto. Pô, e eu aqui e tudo mais. E não, aconteceu o contrário. Um cara que chegou, agregou, uniu os jogadores. Todos, né? Tem uma admiração muito grande por ele. E ele, né, você viu a imagem dele lá, né? Como ele fala? Me fugiu a palavra. Ilustrando o brasão do Corinthians. Você vê que o cara está muito à vontade. Está muito à vontade. Então, ele falava, quando ele chegou, ele dizia assim... Perguntavam para ele, por que você escolheu o Corinthians? Ele falava, ó, eu não sei explicar. Eu achava que eu tinha que estar aqui. Hoje, acho que é mais fácil, né? Vendo o que ele construiu. Agora sabemos o porquê dele estar aqui. E, obviamente, com o calendário cheio que o Corinthians está construindo para o ano que vem. E como eu já tinha até me perdi, acho que eu falei no News, não aqui no Redação. Esses, todos esses jogadores têm contrato longo com o Corinthians, né? Então, isso é um ponto positivo. O Corinthians perdeu os jogadores por dar uma moscada, né? Não renovar os seus contratos. Então, ó, o Breno Bidon tem um contrato longo. Mas demorou, né? E estava rolando uma cobrança do torcedor que há algum tempo já estava incomodado com essa queda de rendimento. É, o time deu uma acomodada ali. O Rogério vinha com uns 11 iniciais durante boa parte do campeonato, acreditando naquele time. E tem uma hora que não deu certo. O Biel machucou também, ficou muito tempo parado, ficou mais de dois meses. Era o jogador que tinha mais mobilidade ali na frente. O Ademir, sempre um décimo segundo jogador, sempre entrando. O Lúcio Rodrigues demorou um pouquinho para emplacar. A partir daquele gol contra o Botafogo na Copa do Brasil, ele passou a ganhar mais chances. Ele sacando o Everaldo, colocando o Luciano Rodrigues. Você percebe no discurso do Rogério Senna um desânimo, uma apatia, porque era uma temporada que se esperava muito, de grandes investimentos e que pode acontecer de o do Bahia não tirar nada, não tirar nenhum fruto dessa temporada. Perdeu o Campeonato Baiano. A Copa do Brasil foi eliminada pelo Flamengo, tudo bem, nas quartas de final, um time forte, um time grande. No campeonato, na Copa do Nordeste, foi eliminado pelo CRB. E no Brasileiro se esperava, no mínimo, a classificação para a Libertadores. É o que ainda se espera, mas aí já não passa a depender das próprias forças. O Bahia teve tudo na mão, como você falou, a faca e o queijo na mão, para fazer uma campanha bem melhor. Fica aquele consolo de que, no ano passado, o Bahia só foi se salvar de um rebaixamento na última rodada, quando goleou o Atlético Mineiro. Mas, nessa temporada, se esperava bem mais. É, e o Bahia pode terminar a temporada, agora tudo fica por uma rodada, né? Vai terminar a temporada sem conquistas, né? Não levantou um troféu, não deu uma volta olímpica e tal, porque a grande chance estava no Campeonato Baiano, não aconteceu, não aconteceu na Copa do Nordeste, né? Aí as grandes competições nacionais, evidentemente, são muito mais difíceis, né? Mas, deixar escapar uma vaga na Libertadores... Isso vai ser de uma frustração muito grande, inclusive, para se acontecer, é claro, ainda tem muita coisa em disputa, mas... Porque, em nenhum momento, esse Bahia parecia dar deixas de se escapar. E era meio até que natural, pelas contratações, que no imaginário de quem acompanha o futebol brasileiro, já se cravasse. Ah, o Bahia é um dos favoritos, olha o que está jogando, olha a maneira como joga, olha esse meio de campo, com peças que a maioria dos times do Brasil gostariam também de ter, com o Everton Ribeiro, como líder do elenco, com o trabalho do Senna, que foi mantido depois do fim complicado no ano passado, mas enfim, um ano em que ele teve o tempo para planejar, o tempo para contratar, que foi para Manchester, enfim, fora, evidentemente, o investimento que tem de troca de conhecimento, de inteligência, de expertise que o Grupo City investe ali, o sonho do torcedor do Tricolor de Aço era. Enfim, voltaremos a uma Libertadores depois, desde 1989, numa disputa, né? Isso escorrer por esse marasmo que esse time chegou nessa fase final vai ser muito dolorido, assim eu imagino, mas ainda há um jogo, ainda há muitas possibilidades e hoje cabe ao torcedor do Bahia, esse é o Carl Cruzeiro. Eu tenho uma certa dúvida, se a gente, olhando para o trabalho como um todo, na cauda longa... Obrigado. 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 O que é isso?